O bebê inglês Alf Evans e sua família vem recebendo apoio, solidariedade e orações dos brasileiros nos últimos dias. Muita gente se expressou pela internet e por correspondências, entendendo que a criança tem o direito de continuar seu tratamento médico. Aqui no Brasil, movimentos em defesa da vida se manifestaram contra a decisão da corte britânica, que permitiu o desligamento dos aparelhos que mantinham vivo o menino Alf Evans, de dois anos. Esse advogado, que atua em favor do movimento Pro Vida e Família, diz que a opinião dos pais não deveria ter sido ignorada. Segundo ele, o poder familiar é um direito internacional. Esse poder familiar, ele é intransferível. Quando um hospital, ele determina o que é melhor para a criança, que é o caso do Alf, porque o argumento foi esse. O hospital diz, nós sabemos o que é melhor para a criança. Então, ele está interferindo diretamente no poder, interferindo e usurpando o poder que é exclusivo dos pais. A CNBB também se manifestou em defesa da vida do menino Alf. Os bispos do Regional Leste 1 emitiram uma nota e gravaram uma mensagem destinada aos pais da criança. E a família tem essa responsabilidade de conservar a vida e o Estado de prover as necessidades daquele que assim necessita. E se nós apoiamos aqueles que buscam da que sim a vida... Essa especialista em direito internacional diz que o assunto não tem unanimidade nem mesmo entre os britânicos. Existem grupos que buscam a maior autonomia dos pais na hora de decidir sobre o futuro dos filhos. O que se discute é de tentar colocar, achar um equilíbrio, achar um meio termo. Que os pais ainda possam ter uma certa participação, de não ser como está sendo atualmente, que a decisão judicial totalmente prevalece sobre a decisão dos pais. Então, entra uma questão cultural junto com a questão jurídica. Não teve no Brasil nenhum caso de tanta repercussão como foi esse na Inglaterra. Ainda é uma discussão muito recente e que requer uma mudança cultural muito grande ainda.